Bom dia, gurias! Pra quem tá assim, tomando café de pijama ainda. Hoje o dia vai ser super tranquilo por aqui, então não tive pressa em acordar e sair da cama. E olha só, gente, quando a gente amanhece sendo mimada desse jeito, a moça que faz faxina na sua casa também leva pão doce pra vocês, porque a minha traz pra mim. Então tô aqui comendo pão doce. Dá oi, Vanusa. Fala oi. Oi. Ela não quer aparecer, mas ela disse que podia falar e ela trouxe pão pra mim. Então eu vou comer pão. Gente, ó, que pãozão! Que delícia! Aí toda vez que a Vanusa vem, eu tenho café da manhã fresco, porque ela sempre traz ou pão doce ou pão francês e a gente come juntas. Muito bom. E aí, tem mais dois aqui, Vanusa. O Bruno não comeu, sobrou pra mim. E aí, gente, eu vou gravar vlog pra vocês do meu dia a dia. Até a Pérola tá ganhando pão doce da tia Vanusa. E aí, gente, o que eu ia falar mesmo? Ah, que eu vou gravar vlog e eu tenho que sair hoje, então eu vou levar vocês comigo. Gente, estou aqui trabalhando, montando um álbum de formatura. Olha só que legal, gente. A formanda escolheu as fotos. Ah, eu amo assim, panorâmico, gente, que fica grandão na página, sabe? Aí aqui, tá vendo que tem a divisão da página? Então é uma folha que fica grandona. Nossa, gente, vai ficar muito bonito mesmo, ó. Tô amando fazer esse álbum aqui pra ela, gente. Vai ficar impecável. Olha, que linda! E aqui, gente, eu vou fazer posts, ó. Tenho alguns posts pra fazer. Então tenho aqui, ó. As fotos, né, pra postar lá no produtinhos. Resenha de perfume, resenha de ácido, resenha de protetor térmico, base, blush. Gente, então eu deixo tudo preparadinho aqui pra postar pra vocês lá no produtinhos, gente. Aqui é muita produção de conteúdo o tempo todo. Gente, já almocei, mas acabei nem mostrando pra vocês, porque quando a Vanusa tá em casa, ela vem limpar nossa casa a cada 15 dias, mais ou menos. Aí a gente fica conversando, fica almoçando todo mundo junto. Aí hoje o assunto rendeu, acabei nem gravando pra vocês. Mas agora eu tenho um trabalho pra ir lá em Vitória. Então eu vou começar a me arrumar aqui. Eu vou lá na Unicesumar. E é um job muito legal que eu tenho pra fazer. Eu adoro trabalhar com eles, então eu vou até mostrar pra vocês. E agora eu vou me arrumar. Vou me ajeitar aqui, fazer uma make rapidinha, pra eu ir lá gravar alguns stories. E agora eu vou me arrumar. Gente, enquanto eu me arrumo pra sair, o meu engenheiro mecânico... A coisa tá feia aqui. Tá tentando arrumar a nossa máquina, gente. E a minha máquina começou a soltar muita sujeira na lavagem. Por quê? Porque tem muita sujeira. Por que será? Olha isso, gente. Olha aqui o quanto eu já tirei, ó. E aí o cara veio aqui em casa ontem pra fazer a manutenção da máquina e custa setecentos reales. E a gente tá com dó de dar setecentos reais. Aí o que o Bruno falou? Vou tentar arrumar. Vou tentar limpar eu o negócio. Tá muito sujo, né? Olha. Preciso desmontar essa parte. Você vai tirar? Mas e aqui? Tudo isso? De ignição. É só parafuso. Tá vendo? Eu só preciso tirar esses dois parafusos. Não, amor. Aqui você vai tirar essa peça e isso aqui. Não, isso eu vou manter. Isso daqui tá fixo, ó. Tá vendo? Entendi. Só falta tirar esses dois parafusos que eu tenho que pegar. Ah, você vai tirar essa só. Ah, achei que você ia tirar essa. Entendi, entendi. É, gente. Vamos tentar... Tem que limpar por aqui mesmo. Tentar limpar assim. Já tirou da tomada, amor? É a primeira coisa, né? Não quero que morra, tá? A internet tá funcionando? Peraí, deixa eu ver. Tá ligado o molde? É a primeira coisa. E o Bruno vai tentar limpar a nossa máquina, gente. Olha só. Sabe o que é isso aqui? É a parte do seca. Eu nunca tinha usado o seca dessa máquina. E aí, semana passada eu usei e aí mexeu nessa sujeira, entendeu? Porque enquanto eu usava só o lava, não tinha problema. Fui usar o seca, deu errado. Mas tá bom. Vamos tentar ver, né? Meu Jesus. Se não vai 700 pila na manutenção, eu não tô tendo, assim, pra gastar, sabe? Tô prontíssima, gente. Coloquei uma blusinha pretinha, assim, de babado, com uma calça clochar, assim. Tô prontíssima. Vou pegar minha máscara e partiu vitória. Amores, já voltei lá da Unicesumar. E agora já tô aqui em casa e vou divulgar pra vocês e mostrar meus recebidos de moda casa da Avon. Eu tenho consultora de moda, né? De beleza mesmo e também de moda casa. Eu vou mostrar pra vocês os produtos escolhidos. Então, olha só, gente. A Gerusa que me mandou. Vou deixar aqui embaixo o arroba da Gerusa, tá bom? Que é a Gerusa Produtos. Ela é consultora da Avon, né? Então, eu escolhi a moda casa. Olha que jarra linda. Quem lembra que eu quebrei minha jarra, gente? Aí eu escolhi essa rosê. Muito linda também. Tem os copos e tem os pratinhos de sobremesa. Mas, por enquanto, eu escolhi só a jarra. Ela vem com essa tampa, ó. Acho que é 2 litros, se eu não me engano. Bem grandona. Aí também tem, gente, esse triturador de cebola. Ele vem assim. E também assim. Olha só que legal. Super diferentão, né? Aí eu escolhi também com a Gerusa. Esse produto aqui de... Esfregar não. É... Cortar a cebola, né? Aí aqui, gente, são 3 panelinhas de micro-ondas de plástico. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem esses furinhos aqui. Então, por causa dos furinhos, dá de colocar no micro-ondas. São 3 tamanhos. Olha que fofura, gente. Às vezes você quer esquentar comida, quer esquentar alguma coisa. Você coloca a tampinha assim, ó. E aí você pode colocar no micro-ondas. Tá vendo? Olha só que legal, gente. Eu achei incrível isso. E a coisa mais fofa que eu achei assim, gente... Deixa eu só guardar aqui. Que eu achei, assim, uma gracinha demais. É esse daqui, gente. Esse bulezinho pra fazer chazinho. Então, ele vem assim... Gente, olha o tamanhico disso. Que coisa mais bonitinha, gente. É de 500ml. Coisa mais gracinha. Achei muito gracinha. Muito bonitinho. Aí você coloca o chá aqui. E ele fica o chazinho dentro dessa peneirinha. E aí você deixa o chazinho assim, em indução. Acho que é assim que chama, né? Que você precisa... Você tampa aqui, assim, ó. E aí ele fica assim e depois você só derrama o chá aqui. E ele não vem. Tipo, como se fosse a camomila ou a cidreira. O matinho do chá. Ele não vem porque fica dentro da peneirinha. Gente, eu achei o máximo. Achei incrível. Muito bonitinho. Os produtos da Avon são super baratinhos, gente. Super baratinhos. Assim, coisa de 15 reais, 20 reais, 25. Então, assim... Uma gracinha, gente. Vou deixar pra vocês também, no box de informações, O link da lojinha da Geruza, tá bom? E vou deixar um cuponzinho de desconto aqui na tela. Que dá desconto pra vocês lá no site da Avon, tá bom? Se vocês quiserem falar com a Geruza pelo Insta também, É só dizer que são minhas seguidoras que tem desconto. Uma mulher com a casa limpa, de banho tomado, cabelo lavado e de pijama, Não quer guerra com ninguém nesse mundo, gente. Ninguém. A Manuza foi embora, deixou minha casa, ó, brilhando, gente. Mostrei pra vocês o que a gente trocou, né? Colocamos esse aparador espelhado. Ficou muito lindo. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, Que não ficou bonito. Mas eu coloquei esse edredonzinho aqui, Pra ficar um tempo no sofá. Pra não pegar pelinho da pérola e do canela. Porque eles sobem no sofá. Só que eu quero comprar uma manta. Aquelas mantas de colocar no sofá mesmo. Mas não é capa, tá, gente? Eu quero aquela mantinha bonitinha. Mas ainda não saí pra comprar. Então, enquanto isso, eu deixo esse edredon, Que ele é bem fininho, tá vendo? Ó. Ele é tipo um lençol, assim, bem fininho. E aí ele não pega pelo, né, no sofá. Então, desde que a gente mandou higienizar e lavar o sofá todo, Eu uso esse edredonzinho. Que aí eu só lavo o edredon. Tipo assim, a cada 4, 5 dias eu lavo esse edredon. Já fica cheirando, é, cheirinho bom, amaciante e tal. Deixo mais uns dias, lavo de novo. É muito mais fácil lavar o edredon do que lavar o sofá inteiro, né? Ficou bonito? Não ficou bonito? Mas enquanto é só nós em casa, a gente não liga não. Aí quando vem visita e tal, a gente arruma bonitinho, né? Gente, vamos ao que importa nessa vida. Que é saber se o Bruno conseguiu limpar a máquina. E se não, vai sair sujeira na lavagem. 1, 2, 3 e... Ai, deu certo! Saía muita coisa aqui na tampa, gente. Saía muito aquela areia. Ficava aqui dentro, ó. Tá limpinho. Meu Deus, eu não vou precisar gastar 700 reais. Ai, que bom. Eu coloquei, gente, esses panos assim de limpeza, né? De faxina pra lavar. Só no Rápido 25 pra fazer um ciclo da lavagem. Pra saber se ia sair areia de novo. Que não é areia, era sujeira, né? Mas sei lá o que que era aquilo. Ai, gente, tava saindo tudo na tampa. Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui do lado, ó. Tuc! Pra vocês verem como é que tava saindo a máquina, gente. Meu Deus, que bom, 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 que bom. Ai, gente, não vou precisar gastar 700 reais. Obrigada, senhor! Obrigada! Olha o porquê de colocar um edredom aqui no sofá. Por que será que a mamãe tem que colocar? Tem uma lambisgoia que não pode ver um sofazinho. Tem que esticar as patas nele. Não é, minha filha? Você não pode ver um sofazinho. Você tem que esticar a patinha nele, não é? Aí a mãe colocou essa coisa horrorosa aqui. Pra você poder ficar deitadinha no sofá com a mãe. É, pelineca? Bunda gostosa de bater. Bunda gostosa de bater. Você tem, meu amor? Gente, o negócio da máquina é assim. Eu usei a parte do seca. Acho que falei pra vocês, né? Só uma vez. Aí, quando eu usei o seca, ele começou a sair aquela areia, aquela sujeira, assim. Falei, gente, mas que estranho. Aí eu fazia o ciclo de limpeza do cesto. E, tipo, só o ciclo de limpeza do cesto dura quase três horas pra limpar o cesto. Ele limpa, bate, limpa, bate, limpa, bate, limpa, bate. Eu fazia um ciclo de roupa, voltava a ficar sujo. Eu estranhava. Limpava o cesto tudo de novo. Ficava limpo. O Bruno tá jogando. Aí ficava limpo. Aí eu fazia outro ciclo, sujava tudo. Falei, gente, mas que coisa. Limpei o cesto três vezes, fiz o ciclo três vezes e sempre sujava. Daí a gente chamou assistência técnica, né? E aí o cara falou, olha, vai ter que desmontar a máquina, vai ter que repor duas peças. Porque quando você abre a máquina e tem que repor pra não ter vazamento e tal. E custa setecentos reais. Aí, tipo assim, eu que não entendo nada, né? Não sei de nada. Falei, com a minha cabeça, pisei. Tá bom, pode levar. Mas o Bruno não. O Bruno, ele pensa, vou tentar fazer sozinho. Aí o que ele fez? Falou pro cara que ele ia pensar. Aí agora a gente abriu ali, né? Ele abriu, limpou tudo certinho. Enquanto eu tava fazendo o trabalho lá na Unicesumar. Limpou tudo certinho, fechou. Aí agora eu fiz a limpeza do cesto de novo. E aí coloquei um ciclo de 25 rapidinho pra ver se ia sujar o cesto de novo, né? E não sujou. Glória a Deus e ao Bruno. Coloquei até os lençóis que estavam no varal. Que a última vez que eu lavei os lençóis, eles tinham ficado com areia. Mas aí eu não tinha o que fazer. Porque eu falei, vou enfiar onde os lençóis molhados? Aí coloquei no varal pra secar, mas sabendo que ia ter que lavar de novo. E agora coloquei de novo o ciclo dos lençóis pra lavar. E agora ficar limpinho. Ai, gente, meu Deus. 700 reais, olha, não tô podendo gastar, sabe? Tipo assim, tem tantas outras coisas pra gente gastar 700 reais, né? Dá um dó. É uma viagem, às vezes, sabe? Às vezes é o que eu gasto pra viver minha família. Não tô podendo gastar numa máquina, não. Daí deu certo, por enquanto. Mas também não vamos falar muito alto. Que vai que daqui a pouco a máquina pensa... Hum, tá elogiando demais. Vamos dar pane. Olha só, gente. Fazia muito tempo que a gente não pedia pizza. Aí hoje a gente pediu. Eu tava com muita vontade de comer colombina. Que é um sabor que o pessoal lá da igreja sempre pede. Isso é banana. É banana, amor. Aham, é banana com calabresa. E pior que é bom, porque eu já comi um pedaço uma vez. E aí o Bruno escolheu de quatro queijos. Então, cada um com sua metade. Mas vocês podem reparar que essa pizzaria tá do lado do Bruno? Olha aqui, ó. Tá muito maior o pedaço de quatro queijos do que o pedaço de colombina, amor. Não tá muito justo, né? Cada um tem o que merece. Gente, já tô aqui o quê? Prontíssima pra torcer pro meu timão ganhar o brasileirão, gente. São Paulo vai perder. São Paulo já era, gente. Não sei o que eu invento de assistir essas coisas, viu? Só pra ficar nervosa. Não adianta nada. Mas vai dar tudo certo. Né, amor? Fala. Fala. Pra quem você tá torcendo? Luiz. O Palmeiras. O porquinho dele. A única vez que ganhou foi o dia que eu resolvi torcer pro Palmeiras um dia na minha vida. Aí ganhou. Aí agora ele vai ter que torcer pro meu Flamengo. Entendeu? Já tô aqui com o meu manto, ó só. Que lindo. Mais velho do que eu. Essa camisa. Ganhei do meu pai o dia que ele me levou a assistir Flamengo no estádio. Foi muito legal, gente. Já fui ver meu timão no estádio uma vez na vida, mas foi muito legal. Meu pai também é Flamenguista, né? Claro. E aí, gente, estamos aqui prontíssimos pra ver, ó. A vitória do Mengão. Bora, gente. Bora ganhar esse campeonato. É nóis. Aê, empatou pelo menos. Olha, às vezes não é fácil ser Flamenguista não, viu? De quem? Bruno Henrique. Gente, que coisa sofrida Agora tá lá em Porto Alegre Decidindo o jogo do Internacional Pra ver quem que ganha Ai, Jesus Isso que eu nem sou aquela torcedora que sabe das coisas Nada, não sei nem o nome do técnico Do Flamengo, mas tô aqui sofrendo O Cássio é bom, goleiro Não vai deixar o Inter fazer um gol, tá doido? Cristo Tá maluco Tá, acaba esse jogo, tá em 54 minutos Vou fazer o que ali ainda Não fizeram em 90 Mano Pelos fogos É o Flamengo É o Flamengo, filha É o Flamengo, filha Ai, aleluia Sofrido, sofrido Sofrido, filha Seu avô tá infartando Gente, que coisa sofrida Parece o time do Palmeiras Aê Sofrer Ganhamos Minha filha linda Ganhamos Não me abandone Por favor Não Nem a pérola me aguenta Ai, gente Do céu Como eu falei Não torço nunca Não sei jogo nenhum Não sei nem o nome do técnico Que o Bruno falou Que inclusive era o jogador do São Paulo Amor, como que é o nome do técnico do Flamengo? Ai, gente Não importa Não importa que o Flamengo ganhou Entendeu? Eu não vou ficar me preocupando com gente Que é rico pra ganhar dinheiro e fazer gol Ai, ganhou É muito triste comemorar sozinho Porque o Bruno nunca é parceiro Quando o Palmeiras ganhou Eu comemorei com ele Mas, ó Ele tá colocando os cachorros pra fora Não tá nem aí pro meu timão Pro meu timão Comemorem comigo, gente Flamengo Flamengo Alguém tem que comemorar comigo Não me deixem no vácuo Pelo amor de Deus Ai, olha só Campeão brasileiro Agora sim Depois de um buchinho cheio de pizza De um time campeão A gente vai dormir Feliz da vida E ainda agradecer Que amanhã não tem No dia não tá tão corrido Então eu não preciso acordar Tão cedo Ai, que maravilha, gente Sextou praticamente Hoje é quinta Mas amanhã é sexta Mas amanhã é meu dia Graças a Deus Vai ser tranquilo Só tenho que gravar vídeo pra vocês Então Tô muito feliz Muito animada, né Porque eu não gosto quando Tipo, a sexta é muito corrida Que dá aquela sensação De que você não conseguiu Fazer as coisas Durante a semana toda, sabe Gente, vou dar boa noite pra vocês Esse vlog já deve estar enorme Um super beijo Deus abençoe vocês Se inscrevam no canal Que eu sempre falava Pra se inscrever aqui Mas eu acho que é aqui Porque quando eu edito o vídeo A Camila edita pra mim Fica ao contrário a imagem Então eu sempre falava Se inscreve no canal E eu apontava aqui Mas não é aqui Eu acho que é aqui, gente Então se inscreve no canal E também me segue lá no Insta Um super beijo Tchau E aí E aí